E aí, olha direitinho. Nossa, olha aí. Caralho, baforão no f***. Bom dia. Chegou chegando, tu. Partiu. É muito bom quando o mar tem alta isola que o coração sai pra fora, tu fica como? Vamos, vamos. Pô, chegamos no Rio. Pô, tá do jeito o mar. O Terral entrou agora, tem suel. Não sei o que tá acontecendo aqui, tá triângulo, não tá aquela régua. E, pô, parece que tá... Estou agoniado um pouquinho aqui, confesso. Tem que ir pra água, tchau. Olha, 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 olha isso. Nossa, brother. Você queria fazer aquele drop ali, Dino? Não. E abacar? E abacar, brother. Tá muito lindo. A luz, a água, os tubos, a companhia, o bad film aí é um pouco sonorado. Tá atrasado, mas tá valendo, a vibe sempre é muito boa. Olha, brother. Back doll ali, foi. Caralho, aí tem altas ondas, parece, bro. Vamos ver se a gente quiser gachaças aí, porque... Muitas vezes é meio ilusão, olha de fora, tal, mas... Principalmente na reserva. Principalmente na reserva. Queridos telespectadores de Hammer Tales, isso é uma manhã normal do inverno normal. Mentira. Tá todo dia. E se o Lucas vai alongar. Olha aquela onda lá, Bede, olha aquilo. Meu irmão, o cara saiu correndo desesperado. Esperou nem os amigos, viu? Nem quem sabe de alongar, disse pra água, tá... Bora, porra, vai. Eu não vou ficar aqui Esperando por você Você gosta de falar Do meu modo de viver E eu não vou deixar Mas eu não vou mudar Meu modo de viver E se você quiser Vai ter que ser assim Assim Você vai falar também Do meu cabelo como está Você vai brigar comigo E não vai querer me dar Seu coração Mas eu não vou mudar Meu modo de viver E se você quiser Vai ter que ser assim 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 Mas eu não vou mudar Meu modo de viver E se você quiser Vai ter que ser assim Assim Não Não vou mudar Não, não Eu não vou mudar Pô, e aí Quando a gente estava Começando a dar fome, porra Caraca, eu não sei Mas não dá pra sair Aí entrou o vento Rufando, estragou Perfeito pra gente Amassar agora Pitinho vai comemorar A bateria que ele ganhou hoje Churrasquinho de peixe lá Partiu, Pitinho Vamos fazer um peixe Pô, o time do canto O peixe de chuveira O Matheus O Luca Nola Acho que for ganhar A bateria hoje Caraca, aí Que produção, hein, Rami Caraca, velho Tu viu, porra Não posso dar mole pros caras, né Hoje não deu pro Erdi Não deu pro Lucas Silveira Não deu pro Jimmy Ducan Nem pro Gabriel Pastor Nem pro Luca Nolasco Aqui o campeão da bateria Tu pra esquerda E tu pra direita, irmão Ah, pegou a boa hoje, hein, moleque Gostou, crião Gostei, cara Mas perdi a bateria Pro Vitão, né Perdeu Na real Eu só caio falando Que o Vitão Não ia só Mas vai botar os peixes pra nós Aqui, ó Pé de filme Ganhou a bateria, né Vitão Vai destruir É o primeiro momento Fala sério O quê? Não tá lindo? Tá bom Caraca Caraca, olha aqui Vai pra mim aqui Tô esperando Maravilha Esse cabelo aí, cara Tá pra cima, né Tá ruim Um fã da comida Da batada Aí, vou te falar Não tem como falar nesse momento Tem que comer Não tem como falar nesse momento Não tem como falar nesse momento Não tem como falar nesse momento 4h30 da manhã Combinado era 4h Mas tudo bem Estamos aqui Um horário bom ainda Vamos chegar lá cedo Peraí, peraí, Tim Estamos indo na missão Pra Sacoa Parece que vai ter onda lá Esperamos, né E com a coisa Eu tô levando o violão aqui Que a gente fica na areia Tocando o violão E tá tudo certo É nóis Vamos nessa Subarcamos Nessa Em mais uma viagem Com uma felicidade Aos tubos da laje de Qual dão lá Manitiba Tartiu Olha como é que tá o carro Aí que eu vou ter que levar de fora Aí, ô Tony Pra alimentar também, irmão Por aí, ó A sanuba Não valeu, moleque Papel Tem algum papel aqui? Não, né Pra dar uma cagada Não existe coisa melhor Que isso, cara Chegaram aqui A beira-mar Esse visual Sol nascendo Boa música tocando Não mais Parece que tem onda Não tá muito grande Mas tem onda Bem na areia Vamos ver ali O João já ligou Falou que parece que tem umas ondas Tendo olhar o mar E... Vai dar bom Vai dar certo Galera, é o seguinte Se inscreva nesse canal Hammer Tales Que vocês não vão se arrepender É episódio brabo Toda semana Pode vir Reisá Tu diz Acordamos Três e meia da manhã Viemos aqui Matar horrível Mas... Não se falir Não dá pra vir até aqui e voltar O que você tá achando da experiência de ser youtuber, cara? Eu tô achando... Tipo... Me enfiei numa roubada sem volta E cair na pilha do Bad Filmen Agora a gente se fodeu Tem que fazer filme toda semana Todo domingo Mas tá sendo divertido por enquanto Mas é uma roubadinha, né? Mas... Vamos lá Vamos ver até quando Não sei o que... Tá... Vamos lá Vamos pro surf A praça tá quase brincando Tchau 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 Então... Negócio... Resumindo... Resumindo o dia A gente acordou três e meia da manhã Achando que ia pegar tubo Fomos lá pro pico Que tava bom naquela última vez Que a gente tava aqui Mas o fundo desapareceu Tava muito ruim Aí a gente veio aqui pra Itaúna Só pra dar um surf Pra garantir Mas aí, pô Tava muito difícil surfar Backwash Caraca Foi o pico... Foi o dia de surf Mais becoce Acho que eu já vi Tava até medo de uma batida assim Achando que ia voar O Jimmy tá falando que levou a bateria Mas temos que analisar o VAR Confirma Então agora nesse momento Analisem a batida do Jimmy, ó Ele veio, cavou... Puff... No olho Tem que lembrar que tem que somar duas ondas Patrocínio novo, cara? Yeah, bro! Os primeiros apoiadores do canal Hammer Tales Esses sabem da coisa Empresas aí com preocupações com o meio ambiente Fazem tudo corretamente Fazem bem pro meio ambiente E fazem bem pro mundo Patrocitando Hammer Tales Gerando conteúdo pra todas as pessoas no mundo Pô, não tô me sentindo bonito não, cara Tô cheio de sono Pensado pra caramba, cara Tô amassado O caminhão da Coluby passou por cima e deu ré Exatamente Então como é que tu me chama de... Que eu tô bonitão com a luz? Eu já sou feliz, hein, irmão? Ah, a luz tá bonitona, entendi Estamos aqui em Itacoatiara Com as bombas Eu acho que tá maior do que parece aqui de fora Porque não tem ninguém sufando Agora E... Acho que pode dar um momento ali Falaram ali O cara veio aqui e falou que... A partir das quatro da tarde vira Terral Ó Tá meio Terral mesmo aquela onda ali Não é Teidá? Tudo que é bom pra um é bom pro outro É aquilo que eu falei É isso aí É isso aí E a Mai, ó Aquela onda que porra Tá ligado Que eu tava mais... Tava mais pra cá Eu vi o ouvido tomando E ri pra caraca Quando você tomou Tinha muita conta Então Que tamanho que tinha? O Dimit fez a aposta Vai Pô, tinha um metrão, né? Pô, fala, 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 fala Quantos pés de onda tinha? Quantos pés de onda? Tinha seis pés plus Falei, porra, cara Fala... Sério? Falei, porra Eu sou o Caio Falei que o Lucas ia falar que tinha seis pés Mas vou te falar quantos pés tinha Quantos tinha na real? E aí, Maltinha De oito a dez pés daquela onda Pô, tinha dez pés Tinha dez pés Cara, aquela onda tava grande, né? Tomei muito embaixo, assim, né? Aquele que apostou Não, eu falei Na hora que eu tomei Eu falei, cara Tipo, oito pés plus, tá ligado? A força aqui é tipo de dez pés É tipo Hawaii pra mais Mas foi muito grande Tu não tá entendendo Tu vai ver a imagem Tu vai ver, mãe Foi muito grande, né? E eu filmei de cima E tava muito grande Se tu tivesse filmado daqui, né? Se seis pés não tinha aquela onda É, não, mas ele... Não, em Floripa tinha dez pés Só que a gente tá em Itacoatiara, né, meu irmão? Tudo bem Fica só, porra Não, mas eu não tô falando Eu amarelei pro mar Do nada eu tô vendo esse moleque entrar O moleque não sabe ficar entendo Não sabe nem é mais, irmão Mostra a prancha ali, mostra a prancha Mostra a prancha que tu toma De Braddock Caralho, isso é uma prancha É um pedaço de madeira É um pedaço de madeira É um pedaço de prancha É um pedaço de madeira É um pedaço de madeira